Pela janela do meu quarto vejo a chuva Pensei em você e no meu amor que nunca muda Espero o dia inteiro e você não vem Amor igual ao meu não vai ter de ninguém E nas esquinas escuras de qualquer lugar Já não sei mais aonde procurar Pra te dizer as coisas que eu sempre quis Te roubar pra mim e te fazer feliz Não sabe o que é ter que esquecer Cada minuto e cada instante que passei com você Pra te dizer que não é feliz E esconder na sua vida o que você sempre quis Pela janela do meu quarto vejo a chuva Pensei em você e no meu amor que nunca muda Espero o dia inteiro e você não vem Amor igual ao meu não vai ter de ninguém E nas esquinas escuras de qualquer lugar Já não sei mais aonde procurar Pra te dizer as coisas que eu sempre quis Te roubar pra mim e te fazer feliz Não sabe o que é ter que esquecer Cada minuto e cada instante que passei com você Pra que dizer que não é feliz E esconder na sua vida o que você sempre quis E esconder na sua vida o que você sempre quis E se um dia eu for reencontrar Se encontro aqui vou ter que buscar Esse amor que nunca vem Se não você não é feliz Se não você não quer mais ninguém Não sabe o que é ter que esquecer Cada minuto e cada instante que passei com você Pra que dizer que não é feliz E esconder na sua vida o que você sempre quis Não sabe o que é ter que esquecer Se não quer mais ninguém Obrigado.